Renata Ana Araújo espera que ele seja o melhor marcador e a taça BNCTL é o TINANÉ. Mas que a realidade avançada, Renata Ana Araújo consegue a toda a performance de Actebes durante o jogo da taça BNCTL e ele realiza o campo de futebol de Bébora. O esforço tomado na Béhalo, Renata consegue a equipe de futebol feito o Rússi Maé, sem campeão que foi na Lácona Benú, Timor e o Escorto 3 a 1. O esforço tomado na Béhalo, Renata Mós é o melhor marcador. Estou muito contenta, mas com a idade avançada, estou muito feliz para todos os jogos de Bédiac e ser o marcador de Bédiac. Estou muito contenta, estamos com a equipe, mas eu não tenho que participar de Béhalo, mas eu estou muito contenta. Renata Mós agradece para a BNCTL e ele realiza o evento neto, mas ele realmente luta na unidade entre instituição do Estado no privado Sira. Equipe de cobertura, Xemén. E aí E aí Obrigado.